Essa necessidade da PEC, da transição, era uma necessidade que indifere do presidente eleito. O próprio senador Marcelo Castro, que é o relator do orçamento, disse isso ontem, sempre diz nas reuniões, não há como não fazer uma PEC para que o Brasil possa começar 1º de janeiro minimamente organizado. E olha, não esqueçam que ontem houve mais um engessamento de 5,7 bi. Ou seja, a máquina pública está parando. E quem paga a paralisação da máquina pública são os pobres, que estão ficando cada vez mais pobres por falta de política social. Então, o que nós teremos que pensar, sim, conforme a sua pergunta, é uma transição, transformando a RP9 em investimento, dentro desses investimentos, seja investimentos que o Executivo, levantando seus respectivos ministérios de necessidades e o percentual necessário, distribua isso de maneira, olhando o país, e aí sim a gente pode avançar. Quando chegarmos nessa maturidade política, sem dúvida nenhuma, está resolvido o problema e podemos parar de nos preocupar com isso. Mas, ao mesmo tempo, não podemos esquecer que esse modelo do equilíbrio fiscal, se nós avançarmos para levar em conta a receita e o comportamento também da dívida, da despesa ou do superávit, a gente pode até ampliar a utilização desse excesso de arrecadação. O problema não é o excesso de arrecadação, o problema é para onde é destinado a arrecadação. Se a arrecadação é destinada para investimento, óbvio que o país ganha e a economia cresce, e a receita cresce e o equilíbrio fiscal se dá de maneira mais eficiente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho